Ah um gatinho! Essa é a demo do game Essa é a demo do game Harvest Shadows Segundo que eu vi, isso aqui é uma mistura de Harvest Moon Esses jogos de fazenda com Silent Hill Oh, ASMR, calma Nova York? Isso aqui não tá parecendo Nova York não, viu? Mas eu não consegui virar fisicamente Eu acho que você não conseguiu virar fisicamente Porque você não tem corpo, amigo Caraca, não existe, olha Ah, que lindo Nossa, eu vou comprar fazenda Fazenda, oferta relâmpago, visite a escravi... Ah, escrivão, não escravi... Se a gente ria, a gente é cancelado Eu achei que eu ia visitar a escravidão, mas é o escrivão, gente Eu confundi o nome Leitura é um negócio difícil, a revista Eu até então era analfabeto Dia 1 Capítulo 1 O andarilho oculto Uma figura oculta To do list É isso aqui? List de afazeres Sua lista de afazeres é essencial Pressione tab para visualizar suas tarefas Não tem limite de tempo São necessários para o progresso da história Ok Hum Vamos lá, vamos limpar as coisas Peguei as coisinhas aqui Vamos levar lá pra baixo Você deixou essa casa um... 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 um pouco jogada, né? Pelo que eu tô vendo Adalene acumula tudo Tudo Não tem limite Deixa de afazer, tá? Posso ir lá fora Bom É isso aí A casa está limpa agora Talvez não Ah, tá Acho que eu tenho que trazer pra cá, né? Botar nesse caminhão Caminhão? Essa... Roda... Móvel... De coisa que leva negócio É o nome disso aqui Vocês nunca foram numa fazenda Vocês não sabem o nome, né? Acesse seu mapa Mantendo o que pressionado Mas primeiro você precisa passar nas torres de observação Para que ele seja útil Entende? Pega vidro Pega prato Pega folha Peguei tudo Vambora assistir uma televisãozinha Que que tá passando aqui? Esse programa é muito bom Ana Maria Braga, né? Vambora Minhas roupas Eita porra Eu ouvi um barulho aqui, hein? Isso aqui é uma opressagem, né? Essas pombas pretas aí voando Solta Tomate? Que pedra Que tomate, meu amigo? Onde é que cê... Onde é que cê vê algum tomate aqui, cara? Regar seis pés de tomate Mas... Onde é que tá o... Isso aqui... Ah, um pé de tomate Tá aqui Isso é um pé de tomate É que cê já não sou da fazenda Cê já não sabe Isso aqui é um pé de tomate A grande pergunta que não quer calar Como que eu arrumo água? No banheiro? Do vaso? Que que é isso aqui? Navegar na loja Ah, sério Preciso comprar o regador Nossa, entrega é rápida Caramba Os caras são brabos mesmo Vamos regar Já... Cara, eles entregam e já vem com água Os caras são muito bons Os caras são muito bons Não tem jeito Aí, ó Peguei o pé de tomate Isso aqui é um pé de tomate Caso vocês não saibam E agora eu durmo Nossa, que dia cheio Botei umas caixas lá fora Reguei seis pés de tomate Caramba, tô exausto Mentira Minha lista de a fazer e... Coletar das... Aí cês tão brincando O sangue de Jesus tem poder Você quer... Coletar com tomate Comprar livro de construção E construir galinheiro E jogou umas caixas lá fora E agora você quer fazer as coisas Na verdade... Tá de manhã Parecia que tava de noite, tá Mas tá um pouco... Ei, cacete Tem um... Tem uma mulher acariciando um cachorro do campo ali Cachorro do campo Claire? Vai cachorro do campo Vai viver sua vida Tá bom? Corte seco Eita... Tô na ponte Boa tarde senhora, senhora Sabe onde é que tem uma fazenda aqui? Eu tava lá, mas eu vi um cachorro do campo e eu vim pra cá do nada Cachorro do campo Vim ver você né Vai me empurrando, vai Ô... Olha só Olha, outro cachorro do campo Cachorro do... Grande né? Ah... Achei meu caminho moça, obrigado Nove e dez Pô, esses tomates tão feios Sabe o que que faltou aqui? Colocar agrotóxico É o agrotóxico que dá o sabor delicioso do tomate Essa é uma das grandes mentiras Tá, agora eu tenho que construir um galinheiro Tem que aprender Com o livro de construção primeiro Como é que eu construo o galinheiro Agricultura Kit frango? Livro de construção, cinco dólares Não posso comprar Nossa, é assim que ganha dinheiro Você bota as coisas aqui na caçamba Meu Deus do céu Tá, entendi Então provavelmente eu tenho que pegar os tomates Ganhar dinheiro aqui colocando coisa na caçamba Essa é a caçamba mágica do campo É que cês não conhece porque vocês não são da fazenda Madeira Carrega a tora Ih, as tora tá indo embora Caraca, essas toras do campo são muito... É uma tora selvagem Elas fogem É que cês não são do campo cês não sabe Mas... As árvores elas fogem depois que cê corta Nada como levar uma tora num dia bonito Livro de construção, aqui ó, cinco pontos Comprei Tá, eu posso fazer tocha Mas eu tenho que fazer um galinheiro Ooooooo Sai daqui Sai daqui Como é que eu pego meu machado? Sai daqui Filetá Na verdade eu preciso fazer um galinheiro né Kit frango Ah, o kit frango Posso comprar o kit frango Regra aqui que deve nascer mais né Ô cacete Ô Deus do céu Ih rapaz Não tem dinheiro suficiente pra fazer um frango Pe... É... tá Isso aqui é os mosquitos da dengue se reproduzindo de noite É que cês não sabem que cês não são do campo, mas... Cê rega e depois no dia seguinte fica tudo bem É assim... Tomate cresce rápido né Cês não são do campo cês não sabem né Tá aparecendo pra ele dormir mas eu não... É que eu preciso das galinhas Pra poder matar os bichos do... Da noite As galinhas protegem a casa, entendeu? Tá com esse galinheiro aonde agora? Ó só como sou esperto Vou colocar esse galinheiro na... Na exata frente da minha casa Que aí as galinhas vão proteger a entrada dos monstros Cês tão entendendo? É um macete que a galera do campo tem Aí ó se o monstro vier a galinha já vai... Ela vai raivosa na direção do... Do bicho Vamo colocar um frango aqui dentro do galinho Vem cá frango Aqui ó... Um frango Tem um frango Faz alguma coisa frango Eu... Assim... Eu preciso descobrir Uma dica pra você O frango morre Acho que eu vou dormir E amanhã eu coleto o tomate Hum... Não tem frango protegido na casa ainda Eu matei o frango Oh... Ih, cacete Vou olhar lá fora pra quê, velho? Vou olhar lá fora pra quê, mano? Foi só um coiote Oh, 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 o que isso? Uma moça gótica apareceu no meu quadro Que que é isso? É porque eu não terminei essa tarefa? Mas não deu Dê uma olhada Tá porra Peraí, o que que tá acontecendo? É um papagaio silvestre Isso aqui vai dormir, mano Que isso? Que que é isso? Ah, todos os efeitos de animal do Chapolin Que tá tocando ao mesmo tempo? Ah, é um... Aqui, ó Eu não tinha visto Ah, que bonitinho Oi, águia Tudo bom? Tchau, vai embora Vai pra puta que eu parei Ei Oh, oh! Come on, Garen A noite na floresta pode ser particularmente perigosa Você precisa evitar a noite finalizando sua noite de afazeres e indo pra cama cedo Você também pode limpar a casa e cuidar da sua fazenda Quanto mais a sua fazenda crescer, mais para você ficará assombração de perigosa Que assombração perigosa? Tá, acabei Agora eu posso dormir A moça gótica satanista tá aqui ainda Ai, meu Deus, o diabo ligou minha televisão, não foi? Olha só Cala a boca, TV antigo Ai, meu Deus Desliga 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 Vou dormir com a TV ligada Muito, muito medo pra dormir Medo do quê? Tem alguém entrando na minha casa Tem alguém entrando na minha casa Tem alguém entrando na minha casa Vamos ver então Tinha um barulho aqui, velho Preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir Dormir, dormir Dane-se Dia 4 Mas não deu tempo, eu não consegui fazer meu galinheiro Tá, o quadro ficou normal Acho que tá tudo bem agora Caso vocês não saibam Tomate é uma fruta Não legume Que loucura, não De nada Toma aqui, ó É O pessoal vai comprar independente de como é que a caixa tá Pronto A casa tá protegida Fica aí fazendo sua ronda Ó o gatinho Ó o gatinho Tá, o frango morre numa só O gato é imortal Quanto que eu ganho nisso aqui? Trinta conta Agora Agora eu fiz a boa Machadinho nível 2 É agora Pô, tu tá brincando comigo É isso que eu tenho que fazer mesmo? Já vou destruir minha própria propriedade Olha, posso botar uns boi aqui Top Será que eu já vou levar esse zinco pra lá? Ó, pegar os ovos Pegar os ovos Cara, essa galinha aqui, rapaz Essa galinha aqui vai me deixar rico Toma Uns 60 Gostaria tanto de não andar tão devagar quando eu pego o tronco Tá, pega Tá, pega Tá, pega Cara Desculpa Eu sou um gênio dos games Vai tomar no cu Eu sou um gênio dos games Cês não tão ligados Pega esse mundiço aqui Não dá mais não? Não dá mais não Ó, ó, se liga, se liga Tan, 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 tan Hahaha Malabarismo de física Cadê, 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 cadê? Sem conto Ai, fodeu Bora Não dá pra fazer Talvez dê Na verdade, talvez dê Deixa eu ver Cara, pior que dá Dá pra fazer a palhaçada Um pouquinho mais rápido Joga aqui e pega 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 Errei Joga aqui e pega Joga aqui e pega Eu não acredito que eu tô fazendo tech Pra um jogo de fazenda, velho Pelo amor de Deus Isso aqui tá... Vai dar pra levar direitinho isso daqui pra loja, viu? Tá bacana Tá, 126 dólares Opa! Rifle Agora Vendo com uma raça no fim da demonstração Tenho certeza Claro que eu desejo Aqui, ó Ah! Vou dar tiro nos fantasma agora Cê tá doido Atirar em 5 latas na pilha de toras de madeira A leste da casa Gente, eu não sei o que que é leste da casa Talvez eu devesse ter ido do Amir antes de ter feito isso Cadê, gente? Oh! O que é isso? Quem que é você e o que que cê tá fazendo na minha propriedade? Quem que é você e o que que cê tá fazendo na minha propriedade? Filha da puta, cadê você? Um Dois Três Quatro Cinco Cadê a casa? Tá aqui Aqui é minha casa Peraí, onde é que é minha casa? Você tem que ser brincadeira O que que aconteceu? Aqui é minha casa? Eu me perdi Eu acho que aqui é minha casa Ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Que isso? Quem que sujou a minha casa? Oh! Sai daqui, ó, filha da puta Eu vou dormir Dormir Por que que tinha um espantalho ali dentro? Caraca, por que você tinha que botar essas latas tão longe da tua casa? A senhora ali é meio esquisita, né? Ih! Morri? Que que é isso aqui? Isso não tá parecendo muito um final de demo normal, viu? Porque... É... Não... Não mostra nada, só o céu A legenda ficou bugada ali embaixo Eu acho que esse realmente foi o final dessa demo Esse é o WeHarrisShadows É... Foi apenas a demo, né? Tá disponível na Steam Pra quem quiser, se curtiu o vídeo, deixa um like Se não curtiu, deixa um like também Valeu! Falou! Tchau! Tchau!